Há cerca de dois meses, quando anunciaram Edson Barbosa vs Giga Shikadze, lancei um vídeo aqui no canal, cujo título lia Sacanearam Edson Barbosa. O raciocínio era simples, não me parecia coincidência o fato de em quatro lutas com 66kg, o brasileiro ter sido casado com quatro adversários com perfil idêntico. Me digam, o que o Dan Igg, o Sodik, o Suf, o Shane Burgos e agora o Shikadze tem em comum? Ora, são todos, ou pelo menos eram todos, strikers, mais jovens, menos populares e menos ranqueados do que o Edson Barbosa. Ou seja, a empresa está deliberadamente usando um cara de quase 36 anos como degrau para apresentar ao mundo a nova safra de trocadores. Só que o Barbosa é duro na queda e o corte de peso não foi um problema. O Dan Igg até passou, mas numa luta, por exemplo, em que eu pontuei a favor do Barbosa. E o Suf se machucou, acabou substituído pelo wrestler finlandês, a Mercani, em cima do laço, e o Shane Burgos, coitado, deve ter pesadelos até hoje com o brasileiro. O caso do Shikadze era especialmente cruel, porque mais uma vez o Barbosa teria que dar um passo atrás e defender a sua posição no ranking, né? Era o nono contra o décimo. E por mais que ele seja assim, um especialista na trocação, foi multicampeão de Muay Thai, aqui no nosso circuito nacional, a bagagem do Georgiano é muito maior. A gente está falando de um cara com 44 lutas profissionais de kickboxing, 38 vitórias e 22 nocautes. O Shikadze era constante presença em semifinais e finais de torneios do Glory, o maior evento de trocação do mundo. Ou seja, o lastro competitivo e o nível de enfrentamento bem maior. No MMA, o reinado de terror desse striker de nível mundial continuou, 13-2 com 8 nocautes. Estava invicto em 6 lutas no UFC, tendo feito o veterano Cub Swanson, outro cara muito bom em pé para o MMA, passar vergonha em 1 minuto de luta. O Giga, que ainda por cima se prepara para o MMA na 15 MMA do Rafael Correiro há 7 anos, vinha batendo nessa tecla a semana toda. Ele dizia que existem níveis, camadas diferentes quando falamos de trocação e iria provar ao mundo que o Edson Barbosa não pertence à mesma prateleira que ele. Uma das suas provocações, inclusive, foi, Edson Barbosa vai virar Ressler ainda no primeiro round. E aí eu pensei, então ótimo. Porque as duas derrotas do gringo no MMA foram para caras que o botaram para baixo e a luta mais difícil no Ultimate até aqui também. O Edson, que é faixa marrom de Jiu-Jitsu e treina Ressling há pelo menos uma década, poderia muito bem entrar numa de fazer o necessário para vencer. Mas não tem jeito, o Edson é um daqueles caras que não consegue driblar a própria natureza, né? São via de mão única, vive pela espada, morre pela espada e, independente da credencial, vai trocar até alguém cair. A tônica da luta, então, era essa. Será que o Edson Barbosa, um dos melhores strikers do MMA, perfeitamente adaptado para o octógono do UFC, consegue aguentar a bronca em pé contra um cara com currículo do nível do Israel Adesanya? Após os primeiros 10 minutos de prosa no Fight Night desse sábado, a resposta para essa pergunta era sim, aguenta. Porque na minha pontuação estava 1x1 até o início do terceiro round. O brasileiro, aliás, executava com perfeição a estratégia de lutar bem próximo, colado, na distância ali do boxe. Porque dessa forma, o Georgiano, faixa preta de Karate, não tinha espaço para executar o carro-chefe, os chutes na linha de cintura e os chutes altos. Notem que o Ninja bate 66kg, mas ele tem 1,84m de altura e 1,91m de envergadura. Então, com esse tamanho, se não encurtar, vira janta. Então, numa luta de boxe, a coisa estava mais ou menos equilibrada. Só que isso exigia movimentação constante do brasileiro, que tinha que sufocar pressionar. E a minha impressão é que no terceiro round, ele diminuiu um pouco o ritmo e isso foi mortal. Porque o Giga menos pressionado e mais inteiro ganhou espaço, respirou, e aí botou dois diretos de direita que derrubaram o brasileiro pela primeira vez. No chão, o Barbosa ainda conseguiu defender um triângulo de mão, mas assim que voltaram de pé, engoliu um cruzado de canhota que o derrubou mais uma vez. A interrupção do árbitro foi meio atabalhoada. Na primeira vez que assisti, achei ruim. Mas no replay, pela forma como o brasileiro perdeu o controle das pernas e os olhos, o contato com o adversário, ficou bem claro que se tivesse continuado, seria só mais prejuízo desnecessário acumulando. Não tinha mais como. Sétima vitória e terceiro nocaute seguido na conta do Georgiano, dentro do maior evento do mundo. Na próxima atualização do ranking, na terça-feira, ele deve pular para a oitava posição, passando até o Dan Ig, que vem de derrota. Pós-luta, o companheiro de treinos, Beneildo Ariúcho, soprou ali no ouvido, e então o Shikadze pediu para dançar valsa com o havaiano, ex-campeão do mundo, Max Holloway. Sem dúvida, seria uma luta fantástica, mas tudo indica que o Orelhudo será novamente casado com o mexicano, e aí Rodrigues, o Pantera. Depois dessa grande vitória, eu casaria então o Shikadze com o zumbi coreano, que é o número 4 do ranking e vem de vitória exatamente sobre o Dan Ig. De todo modo, se acostumem com esse nome estranho, porque com esse nível de trocação e defendendo bem as quedas, vai ser difícil pará-lo. Pensem bem, quantas pessoas no mundo são capazes de tratar o Edson Barbosa dessa forma com 66kg, né? Serem o lado A da trocação contra o brasileiro. É tudo terrível, os chutes, as mãos, a contundência, a movimentação, as noções de timing e distância, para o MMA é topo da cadeia alimentar. Quanto ao brasileiro, na melhor das hipóteses, ele perde apenas uma posição no ranking e se mantém ali pelo menos no top 10. Mas pelo andar da carruagem, pelo que o teammate tem proposto a ele, é bem capaz de recasar em a luta com o nigeriano Sodica e o Suf, ou até lancem um dos prodígios na sua direção, como o nocauteador espanhol Ilieto Púria, ou o Ressler russo, Movsar e Vloev. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa dura derrota do Edson Barbosa para o Giga Shikazi, né? O brasileiro que conseguiu competir, estava levando uma luta interessante para o adversário, mas tudo mudou a partir do terceiro round. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal. Lembrando que essa semana tem a live dos membros, em que eu, o Carrano e o André vamos bater um papo em vídeo com os membros do canal e sortear as cinco camisas do sexto round desse mês de agosto. Para participar, para ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o nosso projeto a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E não se esqueçam que hoje à noite tem Jake Paul vs Tyron Woodley, vai passar ao vivo no canal Combate, e o meu amigo Lucas Carrano fez uma prévia dessa luta e disse como o Tyron Woodley pode mudar dois esportes se nocautear o youtuber hoje. Para conferir, é só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.